Saudações, professores! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trabalhar um pouquinho com vocês na plataforma Khan Academy. Vamos conhecer? Para o primeiro acesso, siga esse passo a passo. Primeiro, estar logado no seu arroba escola. Acesse como professores, continuar com o Google, selecione o seu arroba escola. Uma tela de bem-vindo à Khan Academy se abrirá. Vamos começar! Selecione o curso que está sendo indicado da sua turma. Continuar. Preencha o seu cadastro. Salvar. Agora vamos adicionar nova turma. Importar a sua turma do Google Sala de Aula. Preencha a licença de uso do aplicativo Khan Academy. Importe sua turma do Google Sala de Aula. Selecione. Clique em Próximo. A partir daí, seus estudantes receberão um aviso no e-mail para juntar-se à turma. E aí, gostaram? Espero vocês, então, numa próxima. Tchau, tchau!